Servir e proteger. Esse é o trabalho da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Os guerreiros estão nas ruas para conseguir ajudar o cidadão de bem e também combater a criminalidade. E mesmo com dificuldade, o 9º Batalhão conseguiu recuperar, até agora, 500 veículos. Nosso trabalho é servir e proteger, a gente tem que garantir segurança à população e nossos números têm apresentado aí um grande implemento dessas ações. Muitas das vezes nós mostramos para você, telespectador, a correria que é a ação policial, como é recuperar um veículo, que muitas das vezes os carros, motos, são encaminhados aqui para a central de flagrantes. E durante a manhã dessa quinta-feira, os policiais militares do 9º Batalhão chegaram à marca em 2021 de 500 veículos recuperados. Esse ano, só no ano de 2021, nós já ultrapassamos a marca dos 500 veículos recuperados, um somatório de quase 13 milhões de reais em bens devolvidos à sociedade. Olha só, só esse ano a gente já conseguiu apreender mais de 100 armas de fogo, só nesse ano de 2021, e mais de 350 pessoas conduzidas à delegacia para que fossem lavrados os procedimentos de flagrante dele. As ações de implementação do policiamento ostensivo não param, garantindo tranquilidade e segurança para a população. A segurança é a missão da polícia militar, e nós estamos evitando todos os esforços para que a gente traga a paz e a sensação de segurança para a sociedade potiguária. Igual.